A primeira coisa é você entender que o tarô de Marcélia é uma história do propósito. Por exemplo, não tem aquela carta do diabo que vocês não gostaram muito, que pareceu meio pesada? O que representa o diabo? Representa a manipulação. Então, no caminho da vida, existem situações que podem nos manipular, concorda? Onde que a gente pode encontrar as maiores fontes de manipulação? A primeira coisa, segundo o tarô, a manipulação não é nem o dinheiro. A manipulação é o conhecimento. Então, por exemplo, um conhecimento tem a possibilidade de te inspirar. Olha isso. Eu vou te mostrar as duas cartas para alquimia que têm a ver com o conhecimento. Então, tem o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Então, vamos mostrar aqui. O conhecimento do bem é a temperança. Está vendo que tem uma mulher que tem um negócio, um fluido, e ela está passando um fluido. O que significa isso? Um conhecimento que passa de um para o outro. E você vê que essa mulher parece bem legal. Parece que ela está bem inspirada. E depois tem a energia do diabo, não sei se você vai querer mostrar, que é uma energia de prender. Tipo, o diabo é assim, parece um diabo que tem dois sexos, ele é homem e mulher. Por que é homem e mulher? Porque ele se transforma no que ele quer. Ele é um... O diabo é como se fosse uma energia ambígua. Entendeu? Ele não é só homem e só mulher. Ele faz o que ele precisa ser para poder agradar você e te manipular. Para te seduzir. Para te seduzir. Ele tem os escravos, né? Que estão abaixo dele e ele prende os escravos. Mas se você vê a figura do diabo, é muito interessante porque o diabo está em cima de um pedestal. Você percebe que o diabo está em cima de um pedestal? Então, o que acontece? Parece que o diabo é poderoso, mas na verdade, se o servo puxar a corda... Fala para mim, se os dois caras se unirem e puxar a corda, o que acontece com o diabo? Cai. Ele cai. Então, quando você... Isso aqui é um conhecimento do tarot do diabo. Quando você manipula, você é manipulado. Entendi. Então, você não quer ser manipulado? Não manipula. Não manipula. Não queira manipular se você não quer ser manipulado. Vai voltar. Vai sempre voltar. Por isso que, por exemplo, não tem aquelas coisas no mundo espiritual que as pessoas querem fazer uma coisa mal para o outro e depois volta. Você paga o preço, né? Uma hora chega a conta. É. Entendeu? Não tem jeito. Por isso que na alquimia a gente acredita que não adianta você querer forçar o destino. O destino está escrito assim. Não é que está escrito porque o destino já acontecerá assim. Existem caminhos que funcionam e outros que não funcionam. Então, assim, não dá para eu forçar. Às vezes a gente está... A gente entra... O maior... Vamos colocar um outro inimigo do propósito, né? Um outro inimigo do propósito é a infantilidade. Quando... Por exemplo, a gente tem impulsões, naturalmente são infantis. Por exemplo, diversão. Você concorda que na vida nós temos que ter um pouco de diversão? Claro. Porque a gente precisa nutrir o nosso lado infantil. O lado infantil não é... Ele sempre estará presente. O nosso lado infantil existe, né? Na gente. Então, por exemplo, se eu falar uma coisa que você quer muito, eu te dou uma coisa que você quer muito, você não fica muito feliz, né? Quem que fica feliz? O outro lado infantil. Mas se essa coisa que te faz feliz, por exemplo, uma câmera, né? Que te ajuda no teu trabalho, está ótimo. Não tem problema. Agora, se o que está fazendo feliz é uma coisa que te corrompe, que te desfoca do propósito, aí é um problema. Então, por isso que é assim, a gente tem que conseguir conduzir a nossa... Sabe quando a gente fala da criança? A pessoa fala, ah, minha criança, né? Então, a sua criança tem que ser conduzida. Então, se eu, por exemplo, não conduzo a minha criança, eu posso ter estímulos infantis dentro de mim, dependendo de como funciona o meu corpo, de como é que é a minha história, o que aconteceu comigo, que pode me levar para me corromper, ou pode me levar para desfocar do propósito, entendeu? Então, por exemplo, de repente a minha criança é insegura. Aí eu sou muito infantil. Aí o meu comportamento é infantil. Eu não vou querer fazer parceria com uma pessoa infantil. Entende? Por exemplo, uma pessoa que... Vou fazer um exemplo. Teve uma pessoa que me escreveu no Instagram antes de ontem, né? E dizendo que queria me fazer uma proposta para trabalhar comigo. E eu não respondi na hora porque eu estava com outras coisas. Tipo, não preciso daquela vaga lá ali e a pessoa estava ali. Aí só porque eu não respondi na hora, a pessoa me escreveu um monte de coisas assim, ficando visivelmente emocionada, exagerando. Mimado, mimado. Ah, sim. Tipo, o comportamento é emocionalmente estável. Se eu tinha alguma chance de querer contratar essa pessoa, agora perdeu, né? Por quê? Porque, tipo, você está falando com uma pessoa para procurar ver se podia ser contratada. Se comporta ali fora, entenda. Eu estou aqui, estou com um monte de coisa para fazer. Se eu não respondo, depois você tenta uma outra abordagem, me escreve depois, entendeu? Então, assim, tipo, comportamentos infantis não ajudam no propósito. A gente precisa, né? Tipo, saber controlar nossos impulsos. É, claro. Tem tudo isso, né? Tudo tem essa relação. A gente já falou uma vez sobre mensagens do Instagram. A gente falava mais antigamente, né? A gente parou. Que eu falei que tinha o fofo agressivo. Tem vários tipos de pessoas que mandam DM para o paranormal lá, né? Tem pessoas que, teve uma moça que mandou lá, uma última que eu achei engraçada, que ela falou assim, eu quero que vocês entrevistem tal pessoa. Nem lembro quem era. A ela, o que vocês têm contra tal pessoa? Vocês não chamaram porque vocês... Ela mesma começou a se autoagredir. Ela começou, ela perguntava e se auto respondia. Ela se auto respondia de forma agressiva. Eu falei, pirou sozinha. Nem sei o que ela está falando. Ela começou a ficar brava com ela mesma. Aí eu falei, sensacional. A pessoa pergunta, responde e tal.